Como ser valorizado profissionalmente, qual será que é a melhor estratégia para você se destacar? A estratégia que eu vou partilhar com você está organizada em quatro passos, em quatro ações bem práticas. Pega o seu material, anote, aplique e se prepare para um efeito uau nos seus resultados. Ação número um, fale suas ideias. Está cheio de profissional super competente, ousado, determinado, criativo, responsável, que não expõe as suas ideias. Que quando está em uma reunião, ao invés de falar, ao invés de apresentar aquilo que ele está pensando, não fala. Aí, na hora que termina a reunião, está lá no cafezinho, vamos supor, eu e o Wilson. Aí o Wilson pega, conta a ideia dele para mim e aí na próxima reunião o que eu faço? Muito da safadinha, eu, cineta do palavrão, deixo ela aqui pertinha de mim, eu conto a ideia do Wilson como se fosse minha. Quem ganha os créditos? Eu e não o Wilson. Você precisa parar de fazer papel de Wilson na sua vida. Você teve uma ideia? Você tem algo para contribuir? Fale. Mas, Gi, uma reunião super tensa. Não me importa se é uma reunião super tensa. Se você tem uma ideia e você não expressa, as pessoas não vão saber que você pode contribuir, que você pode agregar, que você está interessado no resultado, em agregar valor no resultado, e você não é só mais um que realiza o processo. Agora, se você não fala... Né? As suas ideias são boas? Deixe o seu like e expresse-as. Ação número dois. Apresente os resultados. Acabei de falar para você que tem profissional de processo, aquele profissional que executa. Passou algo, ele executa, passou algo, ele executa e maravilhoso isso. Nós temos que executar, nós podemos, nós devemos não ser só o tipo de profissional que planeja, mas que executa e entrega. Mas, se você executou, você precisa também ganhar os louros disso. Você precisa mostrar para a empresa que foi você quem gerou aquele resultado. Como que você vai fazer isso? Você pode chamar o seu supervisor, o seu chefe, quem você quiser. Pensa aí o seu supervisor imediato, aquela pessoa que está logo acima de você. Chama ele para conversar e fala, olha, quero apresentar para você o resultado do que eu realizei essa semana. Ou do projeto que você me passou. Ou, de repente, você não vai chamar o seu supervisor direto, mas vai ter uma reunião. Vamos voltar ao exemplo anterior que eu falei para você. Vai ter uma reunião e nessa reunião você pode e deve pedir um trecho dela para apresentar o resultado que você teve. Gi, qual é o melhor momento para eu pedir antes? Não é lá na hora da reunião, antes. Quem é que está organizando? Quem é que está responsável pela pauta dessa reunião? Entra em contato com essa pessoa e fala, olha, na próxima reunião eu gostaria de cinco minutos, oito minutos, dez minutos, seja lá quanto for, busque seu objetivo, focado ali no resultado, com uma fala bem dinâmica, bem estratégica. E aí você fala, eu quero, eu gostaria de cinco minutos para apresentar o resultado do projeto que eu estou realizando. Vai agregar para a empresa por causa disso, disso e daquilo outro. É importante você, ao pedir esse tempo para a apresentação, dizer o porquê. Porque é uma técnica de persuasão, tem vários conteúdos sobre isso. No final, inclusive, vou sugerir uma playlist para você sobre persuasão e influência para te ajudar mais ainda. Mas, quando você for pedir, diga o porquê. Mesmo que seja óbvio, diga o porquê, isso vai elevar a sua persuasão. Chance de você conseguir o sim, vai lá para cima. Combinado? Agora, conta para mim aqui nos comentários. É fácil para você fazer isso? Você chega e já pede um tempo para reunião? Você chega e expõe as suas ideias numa reunião com tranquilidade? É tranquilo ou é mais desafiador? Comenta aqui, tranquilo ou desafiador? Falando em tranquilo, desafiador, outro dia eu mandei uma mensagem no canal que eu tenho no Telegram. Sempre mando uns recados, bastidor de gravação, enfim. Mandei um recado no meu grupo lá do Telegram, dizendo sobre esse lance de você tomar posse de quem você é de verdade. Enxergar, valorizar as suas forças, porque daí vai ficar mais fácil você se expressar nas reuniões. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, na descrição aqui desse episódio eu vou deixar o link para você. Agora vamos para a terceira ação. Traga soluções. É importante sim a gente enxergar o que está de errado, aonde que estão as falhas, aonde que estão os erros. Mas não basta você fazer isso se você não trouxer as soluções. E não é uma solução qualquer, não. É trazer uma solução que seja tangível de ser aplicada, prática. É uma solução que tenha um custo-benefício muito bom para a empresa, para o negócio. É você trazer uma solução já pensando na implementação dela. Não só trazer uma ideia vaga de solução, mas a proposta plausível, tangível, palpável de solução. Qual é? Gente, vou falar real para você. Tem muita vaga aberta dentro do mundo corporativo, mas é muita mesmo. Mas não são mais aquelas vagas puramente operacionais. As vagas, as mais estratégicas, aquelas que são melhores remuneradas, elas precisam ter essa visão. O profissional para ocupar essa vaga busca que é praticamente uma caçada. Porque é difícil de encontrar que ele tenha essa habilidade, essa competência de trazer a solução para o negócio. E de repente você já tem essa competência, só que ela está travada e você não está expressando isso. Então volta também na dica que eu dei anteriormente para você se expressar, para você falar suas sugestões, para você trazer as suas ideias, para você apresentar os seus resultados. E perceba que tudo está relacionado à comunicação, não tem jeito. Inclusive, eu vou deixar aqui um card sugerido para você com três dicas para você melhorar a sua comunicação. Porque para você fazer a ação número um, a dois, a três, você precisa de comunicação. E se a sua comunicação tiver falha, tiver ruim, tiver uma comunicação limitante, onde você não se expressa com eloquência, com firmeza, você não vai alcançar esse destaque profissional que você quer, é nunca. Mesmo. Inclusive, sabe aquele seu amigo competente, que precisa dar aquele up profissional? Sabe que você olha para a pessoa e fala, cara, você é bom. Pega esse vídeo, compartilha com ele, para que ele também se desenvolva e também seja reconhecido. Pega o link e compartilha, tá bom? Agora, ação número quatro. Peça para fazer apresentações. Minha mãe, Terezinha Esquerdo. É Terezinha mesmo, tá? Não é Tereza e chama de Terezinha. O nome da minha mãe é Terezinha. Minha mãe, Terezinha Esquerdo, já dizia, minha filha, quem não é visto, não é lembrado. E é verdade. Aonde que você pode ser visto? Nas reuniões, nas apresentações. Existe aquela pessoa do palco e existe aquela pessoa do bastidor. E existe aquela pessoa que tem os dois papéis. Que no bastidor executa, entra em ação, faz acontecer. E quando tem a oportunidade de estar no palco, entenda esse palco não como um palco literal de um show, de um teatro. Não é isso. Palco é o momento que o público está te olhando. Palco é o momento onde toda a atenção está voltada para você. E para um profissional crescer, ele precisa de visibilidade. Ele precisa ser visto. Para isso, ele precisa estar num palco. Ele precisa aproveitar as oportunidades que ele tem de ter todos o olhando, todos o ouvindo. Se você não agarra essas oportunidades, você vai ficar para trás. E aí, vamos ao exemplo. Vamos imaginar que eu, Gislene Esquerdo, super entrego resultado, tenho ideias que agregam, sabe? Sou comprometida. Mas na hora do palco, na hora de ir lá fazer a apresentação, eu deixo para o outro. Eu falo que quando isso acontece, a pessoa está caindo na cilada da ditadura da perfeição. Por que ela não vai diante do público? Porque ela não gosta de ser o centro das atenções, porque ela tem medo de errar. Ela tem medo de fazer alguma pergunta, ela não está, de repente, não saber responder. Ela tem medo do que vão pensar dela. Ela tem medo de não ser perfeita a apresentação dela, esquecer um ponto ou outro. E aí, por conta disso tudo, ela deixa de se expor. Ela deixa de aproveitar essas oportunidades. Aí vem o Wilson, muito do safado, e ele agarra essa oportunidade. E aí, ele pega aquilo que eu fiz, o projeto que eu fiz, a ideia que eu trouxe, o resultado que eu gerei. Ele vai lá e faz a apresentação. Então, ainda, já vi casos aonde, usando aqui o meu exemplo junto com o Wilson, que eu montei tudo, inclusive os slides. Mas quem vai lá na hora é o Wilson. Quem é que brilha? Quem é que aparece? Quem é que é reconhecido? Quem é que tem visibilidade? E quando eu falo ter visibilidade, não é dar a cara a tapa, é dar a cara ao sol, literalmente brilhar. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não faz as apresentações com firmeza, fica pra trás. E aquele que foi lá, fez a apresentação com eloquência e com firmeza, aquele que falou bem, vai influenciar os demais, vai ter todo o reconhecimento. E você? É. Fica pra trás, né? Então, pessoa, o laudo do meu coração. Quando alguém, quando você perceber ali uma movimentação que vai rolar uma apresentação, já fala, gente, eu posso fazer, eu me prontifico a fazer. E não é fazer a apresentação ali, montar os slides. Tudo bem, você pode fazer isso, mas é você estar à frente. É você falar e todos estarem atentos a você. É você agarrar essa oportunidade. Combinado? Conta comigo pra te ajudar nesse processo, de verdade. Inclusive, você pode comentar aqui quais dúvidas, quais temores você tem a respeito disso. Deixa aqui, quem sabe, vira um vídeo especialmente pra você. E falando em vídeo, aqui nesse canal tem um monte de conteúdo pra você se desenvolver. Se você é novo, se inscreva. Ativa o sininho, porque daí o YouTube te avisa quando tem vídeo novo no ar. Ah, e tem conteúdo também no meu canal do Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição pra você. Agora é com você. Fale suas ideias, apresente os resultados, traga soluções e peça pra fazer as apresentações. Entre em ação e faça acontecer. Beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!